Agora então, deixa grande. Da década de 1990 para os anos 2000, a população da terceira idade cresceu 17% no Brasil. Hoje o país tem cerca de 20 milhões de idosos e em 2025 esse número deve passar dos 32 milhões de pessoas de acordo com o IBGE. Repara que eu sempre tenho colocado para vocês esses números do tanto que a população idosa tem subido no Brasil. Para que isso? Para que vocês enxerguem que é uma super profissão. A cada dia que passa está acendendo mais, está crescendo mais o número de cuidadores no Brasil. Por quê? Porque a gente tem mais idosos precisando. Então é demanda-procura, né? Muitas pessoas procurando atendimento aparecem mais cuidadores, tá? A terceira idade hoje vive melhor, né? Com mais saúde, com mais qualidade de vida, com mais expectativa de mais tempo de vida. Para viver bem com seus entes queridos, com seus familiares. E aí tem uma coisa muito bacana, né? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas vê se vocês concordam e podem me falar. Antigamente, como que era, né? As pessoas, elas... Quando fazia, sei lá, 40 anos, 50 anos, a pessoa já era velha, né? Usava aqueles vestidinhos rodados, né? Era idoso mesmo. 50 anos já estava muito velho. E hoje em dia, não. A minha avó, com 50 anos, ela já era uma senhorinha, né? E hoje em dia, não. Uma mulher de 50 anos está lá, cheia de vitalidade, está linda, né? Tem mulheres que têm um corpo escultural com 50 anos, não é mesmo? Então, assim, hoje em dia, as pessoas conseguem se cuidar muito mais. Então, já passou essa época de... Das pessoas serem velhas muito cedo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pessoa sabe que ela vai envelhecer, mas ela vai ter qualidade de vida. Ainda mais se hoje, né? Enquanto novo, você já cuidar da sua saúde. Segundo estudos, né? De cada sete em cada dez idosos, sofre pelo menos uma doença crônica. O que é a doença crônica? É a doença que não te larga, que fica com você. Então, assim, a doença aguda é a que aconteceu e acabou. Por exemplo, uma gripe aconteceu e acabou. Quebrou o pé, quebrou, cicatrizou e acabou. Uma sinusite, isso é aguda. Acabou de acontecer, cuidou, sarou. O que que é crônico? O que não te larga, por exemplo, hipertensos, diabéticos, Alzheimer. Mais o quê? Me ajudem aí. DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Enfisema pulmonar. Então, essas doenças, elas são crônicas. Elas não te largam. Depois que você pegar ela, você vai ser parceiro dela pro resto da vida. Então, muitas pessoas têm essas doenças crônicas, né? E a doença mais comum é a hipertensão, seguida de dores na coluna. Porque tem gente que tem dor na coluna direto. Alivia um pouquinho e daqui a pouco tá de novo. A artrite, a depressão e a diabetes. Os meios para evitar esses problemas crônicos acabam sendo sempre os mesmos. E aí, meus amigos? Meus amigos cuidadores, vocês estão tendo instrução, né? A pior coisa é quando a pessoa não tem instrução. Se você não sabe, opa, não tem o que fazer. Mas se você tem a instrução, você tem que se preocupar com isso. Então, você tem que se preocupar, sim, em ter uma dieta balanceada, em praticar exercício, em cuidar da sua saúde física e mental. E aí, eu já falei isso pra vocês em algum momento, né? E já falei em algumas lives. E quando eu falo isso, eu falo pra mim também. Eu já comentei com vocês do Tão Gulosa, né? Que eu venho me mantendo principalmente nessa pandemia, que eu ganhei peso. E hoje em dia, eu tento pensar o seguinte. A obesidade é uma doença. E eu considero que hoje eu tô doente. E eu tenho que tratar isso. Porque senão a minha saúde vai só piorar cada vez mais. Então, hoje em dia, eu tenho pensado dessa forma. Então, você aí que tá obeso, você que fuma, você que tá em... É... Uma dificuldade grande, né? Pra poder parar de fumar, pra poder parar de usar algum tipo de álcool, de droga, enfim. Pensa na sua saúde, sabe? Como que você quer estar há 30 anos? Daqui a 30 anos, você tem filho pra criar? Quer ver seus netos? Então, é isso. Na verdade, gente, assim, tem me ajudado bastante isso, entendeu? Quando eu comecei a pensar dessa forma, eu consegui entender melhor as coisas. Se você começa a pensar que se você não cuidar a longo prazo, você vai pagar caro por isso, e vai pagar com a sua saúde, você começa a pensar de outra forma, né? Aqui a gente vai ver, ó, Alzheimer, o excesso do açúcar pode causar, né? É um dos estudos que acontece. O cigarro, o enfisema pulmonar, tá aqui também, que vocês vão ver na aula de hoje. Então, assim, fica comigo pra vocês poderem ver. Tá muito boa a aula, o material, pra vocês poderem ver. Cada um de vocês, a Luciene, a Patrícia, a Rosemary, a Rosemary, a Magda, a Rosângela, cada um de vocês que estão aqui, se vocês começarem a preocupar mais com a saúde de vocês, lá na frente, podem ter certeza que vocês vão receber os créditos do que vocês realizarem hoje, né? E quais são as 10 doenças que a gente vai falar? Sobre o infarto, as pessoas que gostam de comer aquela gordura, sobre o acidente vascular encefálico, que aí a gente chama de AVE, mas muita gente chama de AVC também, eu vou explicar isso. A diabetes, que é o excesso do açúcar. O enfisema pulmonar, pras pessoas que fumam cigarro, né? Antigamente, fumar cigarro era chique, né? Lembra aquelas propagandas da Hollywood? Era muito chique fumar. Então, assim, com o passar do tempo, hoje em dia, todo mundo já sabe que não é bacana fumar, só que muitas pessoas ainda têm o hábito, então é muito difícil parar, né? Mas hoje vocês vão entender mais um pouquinho do que eu falo com vocês. O mal de Alzheimer, né? E outros tipos de demências. Mas eu escolhi o Alzheimer por ser uma maior incidência, né? A perda da audição, a hipertensão arterial, a pneumonia, a osteoartrose e a catarata, o problema de catarata nos olhos. Esses são dez tipos de doenças que mais acometem os idosos. Então, a gente vai falar de cada uma delas, explicando para vocês entenderem um pouco para que isso? Para você poder entender, na hora de você olhar para o paciente, se souber, ele teve isso, ou alguém da sua família, você sabe o que está acontecendo. Tudo bem? E a primeira que a gente vai falar é sobre o infarto agudo do miocárdio. O que é isso, Erlaine? O infarto é uma doença que acomete os idosos em todo o país, né? Que mais acomete os idosos, de acordo com os cardiologistas, essa desordem do coração atinge cerca de 11,8% dos idosos brasileiros. popularmente, conhecido também como ataque do coração, fulano teve um ataque do coração, né? O infarto, ele pode acontecer de repente, ou ele pode também, o paciente começa com problema cardíaco, começa com problema no coração, e aos poucos, ele vai se comprometendo por mau hábito, podendo levar à morte. Então, é uma doença que leva à morte e a gente deve ter cuidado, tá? E o que acontece quando a pessoa tem um infarto? Acontece uma obstrução na artéria, né? Eu já expliquei para vocês que a circulação, ela manda o sangue bom para o corpo todo, mas esse sangue com oxigênio também vai para o coração, para ele fazer o bombeamento dele da contração lá, para poder mandar o sangue para onde tem que ir, ok? E aí, o que acontece? Acontece uma obstrução na artéria que passa nesse coração, e essa obstrução, né? É chamada de aterona, a formação dessa placa, né? É chamada de ateroma, e é formada por gordura. Então, as pessoas que gostam muito de uma gordurinha, adoram aquela gordura da picanha, adoram comer aquele torresmo, cuidado, né? Não vou falar que não pode, sabe? Acho que não precisa ser extremista, mas cuidado com o excesso, né? Essa obstrução, ela pode chegar no nível crítico, e aí ela pode gerar sérios problemas, né? E aí, se ela fecha o calibre daquela artéria, ela reduz a circulação, trazendo problemas. E aqui eu coloquei o desenho para vocês poderem visualizar, ó. Nessa imagem de cima, reparem para você ver, a artéria coronária está bloqueada por um trombo. Então, você olha o tanto de gordura que tem ali dentro daquele caninho. É um monte de caninho, e são caninhos fininhos. Na verdade, me veio na cabeça uma mangueira, né? E pare e pensa, olha uma mangueira para passar água. Uma mangueira normal. É muito mais fino que uma mangueira. Então, esse sangue tem que passar ali muito direitinho para poder não ter problema. Por isso que a gente tem que se preocupar em fazer exercício. Porque quando a gente faz exercício, a gente coloca a circulação, ó, para acelerar. Então, às vezes, ela faz uma limpeza nesse tanto de gordura que pode ter aí. Entendeu? Embaixo, tem os pontos de obstrução. Por exemplo, se a área isquêmica for na parte inferior, na parte de baixo, olha lá, ó, vai ter um ponto de obstrução pequeno. Se o ponto de obstrução for na parte mediana, vai ter um ponto de obstrução maior. E se o ponto de obstrução for lá em cima, Erlaine? Sério, os danos vão causar. Porque esse coração vai ficar sem sangue. Vocês estão entendendo isso, gente? Ó, passa um caninho aqui, ó. Pera aí que o caninho não quer vir. Passa um caninho fininho. Bem mais fino que isso, lá no coração. Por algum motivo, ó, prende a circulação. Ou seja, não passa mais sangue para lá. Todo aquele resto do coração que está aqui para o lado de cá vai ficar sem sangue. E eu já falei com vocês, o sangue oxigena o corpo. E a gente precisa desse oxigênio para ter energia, para poder movimentar os músculos. Sem esse sangue oxigenado, já era. Necrosa, morre aquela carne. Ela precisa daquele sangue. O que acontece a escara, né? A úlcera de pressão ou úlcera de decúbito. O que acontece? Fica preso a carne, né? O músculo, ele impacta, às vezes com a roupa de cama, às vezes fica deitado muito de um lado só. E aí para de passar sangue ali. E aí tem morte tecidual. Por isso que acontece aquela lesão tão feia, entendeu? Muitas pessoas falam ABC. E o que é isso? Ah, tem gente que fala também derrame. Ah, eu falo que não teve um derrame cerebral. Está escrito aqui, eu lembrei. As pessoas também usam isso usualmente, né? E o AVC acontece igualzinho lá no infarto que eu acabei de mostrar para vocês. Acontece uma interrupção do fluxo de sangue no cérebro, tá? E os sintomas podem ser paralisia do rosto, dificuldade para falar, desmaio, tontura. A pessoa sente que está lentificada, tá? Isso vai depender do local que está acontecendo o AVC. E esse AVC, ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. O que significa isquêmico? O isquêmico, um trombinho. O que é o trombo? Um coágulo de sangue, como se fosse uma bolinha. Passou naquele fiozinho que eu mostrei para vocês. Só que esse fiozinho agora está onde? Lá na nossa cabeça. E aí, esse trombinho para no lugar que ele não passa mais e não passa mais sangue para ali, ok? Esse é o AVC isquêmico. E o hemorrágico? O hemorrágico houve um extravasamento, uma pressão tão grande que rasgou, quebrou esse fiozinho e jorra sangue para fora. Deixa eu mostrar para vocês a imagem. E vocês vão conseguir visualizar melhor. Olha isso. Nessa primeira imagem, a gente tem o AVC isquêmico. O que é o isquêmico, Erlânia? O isquêmico, houve um comprometimentozinho e aí não foi mais sangue para aquela parte que está meio acinzentada. Houve esse comprometimento aqui. E no hemorrágico? O hemorrágico quebrou, abriu e jorrou sangue. Então, isso vai ter um estrago muito maior. Porque por onde esse sangue passar, do lado de cá, os comprometimentos vão ser maiores, ok? Vocês veem a minha setinha? Não, né? E aqui do lado de cá, está mostrando o cérebro também, né? Esse é o hemorrágico. O que acontece com o hemorrágico? O que acontece com o hemorrágico? Houve aqui um rompimento. Esse sangue, por onde ele extravasava, vai dar problema. E no de cá, no isquêmico, aqui o trombinho, ó. Olha o coágulo aqui, ó. Ele foi para passar, mas não passou. E aí, toda a região que está depois do trombo vai ficar sem água. Como se estivesse literalmente entupido. Normalmente, a pessoa que tem o ABC isquêmico tem um menor comprometimento do que a pessoa que teve o hemorrágico. Entendeu? Foi? Entenderam direitinho essa parte? Vamos lá. Continuando. E a diabetes? Diabetes é um problema que muitos idosos têm. Muitos idosos não fazem dieta. É um problema sério. Isso está relacionado muito à educação. A pessoa, tipo, não se preocupa. Come mesmo, larga para lá. Ela até fica falando, não, porque eu tenho diabetes, eu não posso comer. A minha avó era assim. Minha avó falava que tinha... Gente, o pernilão gosto está demais, viu? A minha avó falava que ela não podia comer, porque ela tinha diabetes, não sei o quê. Aí ela fala assim, me dá só um pouquinho disso. Me dá só um pouquinho disso. E ela ia comendo desgovernadamente, né? Então, é um problema que a gente tem que tentar direcionar, né? Claro que você não vai impedir a pessoa de comer, até porque ela vai começar a ficar brava com você. Mas você deve cuidar e direcionar essa pessoa para uma melhor alimentação. Você, como cuidador, se você fizer a alimentação, tentar colocar só um carboidrato. Porque as pessoas acham que só o açúcar, né? Só o doce é que faz mal. Mas não é. O excesso de carboidrato, o excesso de arroz misturado com macarrão, misturado com farinha. Isso também vira açúcar. E isso também faz mal. Então, no dia a dia, você pode se preocupar em tentar estimular uma alimentação melhor. Sabe quem está lá no Instagram, gente? Doutor Emerson, neurologista. Pessoal que está aí no Instagram, pode seguir ele. Dá muita dica bacana de neurologia, tá? Um abraço, Emerson. Emerson é nosso parceiro de live. Todo mundo adora quando ele faz live, né, pessoal? Então, vamos lá? O que é a diabetes? É uma síndrome metabólica que está relacionada ao nosso metabolismo, né? Que acontece pela falta da insulina. Ou pela incapacidade da insulina a exercer adequadamente os seus efeitos. Causando o aumento do açúcar, da glicose, né? No nosso sangue. A diabetes acontece... Eita! Espera aí que a cachorra bateu aqui. A diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir insulina em uma quantidade suficiente para suprir as necessidades do nosso corpo. E... Ou porque este hormônio não é capaz de agir da maneira adequada, havendo uma resistência à insulina. Isso pode acontecer também. A insulina promove a redução da glicemia, da glicose, né? Ao permitir que o açúcar que está presente no sangue, ele penetre para dentro da celulazinha. Para ser utilizado como fonte de energia. Então, a gente precisa que essa glicose pegue... Na verdade, essa glicose, ela abre a chavinha para abrir a porta para o açúcar entrar para a célula. E a célula só funciona se tiver açúcar, se tiver energia. É o pagamento dela para ela funcionar. O carro não funciona a gasolina, ou a diesel, ou a álcool. A energia elétrica, não é assim? A gente também. A gente precisa de comer para gerar energia. E cada celulazinha nossa também funciona por energia. Precisa desse açúcar. Erlânia, não como açúcar. Como que acontece, então? Tudo que a gente come vai tendendo a virar açúcar, entendeu? Esses carboidratos, o pão, isso tudo vira açúcar também. Não precisa de ser literalmente doce, tá? Portanto, se houver falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente, houverá aumento da glicose, do açúcar no sangue. E, consequentemente, vai gerar diabetes. Isso aqui é mais complicadinho, tá? Mas eu acho que eu consegui explicar de uma forma que vocês entenderam. Olha o desenho agora que eu vou explicar melhor para vocês poderem... Eu sempre acho que com desenho as pessoas conseguem entender mais, né? Esse desenho aqui é do pâncreas. O pâncreas é o órgão que produz a insulina, o hormônio. Esse hormônio é importantíssimo, porque a insulina é essa bolinha azul que está aqui, que vocês estão vendo. Essa bolinha azul, ela vem aqui e coloca a chavinha dela nesse lugar. Quando ela põe a chavinha dela, abre a portinha e a glicose entra para a célula. Entra todas as glicoses e depois fecha a portinha. E a célula vai fazer suas funcionalidades normais lá, do dia a dia dela, né? Tudo que ela tem que fazer, ok? Então, isso é o normal. Voltando. O pâncreas vai lá, produz um hormônio que chama insulina. Essa insulina tem função de quê? Colocar a chavinha lá na célula. Isso é para vocês entenderem, tá, gente? Colocar a chavinha lá na célula. Quando ela coloca a chavinha, abre a portinha e entra o açúcar. E vida que segue é assim que funciona. Ou seja, nunca tem muito açúcar no nosso organismo, porque sempre está acontecendo isso. E aí a gente usa esse açúcar para gerar energia, ok? Para a gente poder fazer as nossas atividades do dia a dia. Se eu fizer exercício, Erlânia, eu gasto mais desse açúcar. Se eu dormir o dia inteiro, fico com mais açúcar no meu sangue, porque eu estou trabalhando menos. Estou precisando de menos energia. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Aqui, o diabético do tipo 1, né? Que seria esse. O que que acontece? O pâncreas, ele não produz a insulina. Ele não consegue produzir. Se ele não consegue produzir, o que que acontece? Não tem ninguém para abrir a portinha. Não abre a portinha. E aí, o que que acontece? A glicose, ela não entra nas células. Então, fica com muito açúcar no organismo. Tudo bem? Então, esse tipo, o que que vai acontecer? Vai ficar com muito açúcar. Não tem produção de insulina? Não tem. Então, o que que faz? Pega e aplica essa insulina na pessoa. Quando aplica essa insulina na pessoa, essa insulina vai lá e faz o papel dela. Então, por isso que tem pessoas que tomam a insulina, ok? E o tipo 2. O tipo 2, a pessoa tem alguma insulina, mas não é o suficiente. Aqui, a gente não tem essa imagem, né? Mas aí, você toma a medicação e ela vai te ajudar a fazer esse trabalho também. E aí, você vai conseguir jogar o açúcar para dentro do seu corpo, ok? A outra doença, enfisema pulmonar. Ai, gente, me dá uma dó quando eu vejo um paciente com enfisema. Porque ele sofre muito. O ar tá aqui, ele não consegue pegar. Ele passa a não ter mais a elasticidade do pulmão. E por que que acontece isso, gente? Tá aqui, grandão. O bendito do cigarro. Às vezes, por trabalhar com algum material tóxico, né? Aquela telha de amiantro, era aquele pozinho, né? Aquela foligem dela também causava muito isso. Hoje em dia, até proibido, né? Mas, assim, eu fico com muita dó quando eu vejo uma pessoa com enfisema. Porque, às vezes, fumou uma vida inteira. E no final da vida, vai pagar caro por aquele processo de uma vida inteira sem um hábito saudável, né? E a pessoa perde o quê? A elasticidade pulmonar. Então, o pulmão não consegue entrar. A gente não sabe que a gente precisa de oxigênio para todas as funções do nosso corpo. Então, essa pessoa vai começar a ter dificuldade. E qual é um problema sério? Isso, esse enfisema, ele vai tomando conta aos poucos do pulmão. Então, não é do dia pra noite. Quando a pessoa vê, já tá muito comprometido, tá? Então, assim, é muito importante quem é fumante, né? Fazer exames pra poder ver como que tá o pulmão, principalmente, né? O enfisema pulmonar não tem cura, né? Mas o tratamento pode aliviar bastante os sintomas e a qualidade de vida da pessoa. E aí que tá aqui o desenhinho pra vocês verem. Ó, o pulmão tá aqui lindinho, limpinho, tá vendo? E a pessoa começou a fumar. Isso aqui é o alvéolo. O que que é isso aqui? É onde tem a troca. Onde troca o oxigênio e o CO2. E aí ele tá aqui, ó, lindinho, fazendo todas as trocas. A pessoa começa a fumar, fumar, fumar. Cada lóbulozinho desse começa a ficar comprometido, ó. E para de funcionar. Quando para de funcionar, não tem mais a expansibilidade do pulmão. Ele não consegue mais abrir como antes, entendeu? E aqui tem uma imagem, uma radiografia pra você poder ver. E é assustador. Repara esse pulmão aqui, ó. É um pulmão sadio. Olha como é que ele é maior em relação a esse daqui, ó. Esse aqui não consegue abrir muito. Ele é mais atrofiado. Então essa pessoa não consegue puxar o ar igual uma pessoa normal puxa. Entendeu? Repara como que esse aqui é mais largo, ó. Olha esse daqui como é que a parte superior já tá comprometida. Tá vendo? Isso devido a quê? Ao bendito do cigarro, né? A Célia Zakini tá falando lá que é diabética. Tem 32 anos, mas ela é super controlada. E a dela é emocional. Tem que tomar cuidado com as emoções, viu, Célia? E do Alzheimer, o que a gente pode falar com ele? O paciente, você vai reparar que ele vai começar a ter esquecimento, né? Vai ter alteração de memória. Vai ter dificuldade pra falar o que ele quer falar. Ele quer falar computador e ele não sai a palavra. Ou então, numa fase evoluída, ele fala outra coisa diferente. Vai ter os pensamentos confusos, abstratos. Vai chegar uma hora que ele vai parar de falar, literalmente. E assim vai evoluindo a doença. Porque é uma doença degenerativa. Presta atenção, é uma doença degenerativa. Ou seja, não tem volta. Recebo toda semana um cuidador me mandando mensagem falando, Anderlã, eu tô atendendo um paciente com demência. Tô atendendo um paciente com Alzheimer. O que eu posso fazer pra melhorar a qualidade de vida dele? Infelizmente, ou pra melhorar a qualidade de vida, não. Pra poder fazer ele ficar bom. Infelizmente, nada. Não tem como esse paciente voltar a ser o que era antes. O que você pode fazer é tentar melhorar a qualidade de vida dele com a situação que ele tem naquela situação. Tudo bem? A Ivone tá falando que a imagem tá desfocada. Eu acho que é sua internet, Ivone. Tá? Pra mim aqui tá bom. Pro pessoal que tá olhando aqui também da empresa também tá bom. Tá? Deve ser sua internet. E aí, o que que acontece, né? Por que que acontece? Eu coloquei pequenininho aqui pra vocês terem no material, né? Mas eu não vou ler isso aqui, não. O que que acontece que a pessoa pode ter o mal de Alzheimer? Não se sabe ainda a causa. Tem muitos estudos, né? Sobre o que que pode estar causando Alzheimer. Tem um estudo muito avançado falando que pode estar relacionado à alimentação. Então, é importante a gente ter alimentação saudável, né? Rico em frutas, legumes, verduras. E acontece uma alteração, né? No processamento de uma proteína. E essa proteína, o que que acontece? Ela começa a ficar impregnada no cérebro. E aí, fica aquilo tóxico lá dentro, né? E começa a ter problemas relacionados à memória, conhecimento lógico. A pessoa começa a esquecer as coisas do cotidiano dela. Ela só começa... Ela só lembra do que aconteceu no passado, né? Então, tudo que acontece de forma recente, ela perde. E existem medicações que tentam desacelerar a doença. Existem medicações que são dadas pra ajudar a controlar os sintomas. Às vezes, o paciente fica muito agressivo, não dorme. Então, existe medicação pra isso. E aí, eu já falo pra cada um de vocês. Se você tiver algum paciente que não tá dormindo... Ah, ele não dorme. Fica dois, três dias sem dormir, depois ele dorme o dia inteiro. Tá errado. Esse paciente tem que ir no neurologista. Vai no bom neurologista. Ah, já visto que o doutor Emerson já falou isso com a gente. Pra fazer o tratamento correto, ok? E aqui, ó, tem o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Olha como que o cérebro tá atrofiado, tá vendo? Olha que diferença... Que dá pra se ver, né? A olho nu mesmo, né? A brúquita, na verdade. E aí, essa é a diferença. E aí, muitas vezes, o cuidador pensa que o idoso tá fazendo firraça, que o idoso quer falar dele, o idoso não quer isso. Gente, o idoso não tá nem sabendo o que ele tá fazendo mais. Não é ele, é a doença, entendeu? Existe a perda auditiva também. E aí, é muito importante falar que na perda auditiva vai ser uma alteração no ouvido médio, né? Que pode ser por alteração do ossinho, né? Ou, então, de algum problema relacionado ao canal mesmo do ouvido, né? Que pode estar entupido. E existe um ossinho que chama estribo. Esse ossinho costuma ter uma alteração e causar a surdez. Só que não é 100% essa surdez. Vai de 25 a 65 decibéis. Então, se você chegar perto, a pessoa ouve. Mas, se você estiver de longe, ela não ouve. Aqui tá o desenhinho, né? Do ouvido. Aqui nessa parte aqui é a orelha, ó. Que a gente consegue ver, né? De forma externa. Aqui, ó. É a parte mediana. Que você vai estar no ouvido médio. Aqui são os ossinhos, ó. Esse ossinho aqui, ó. Que eu tô falando pra vocês. Que chama estribo. E ele pode fazer a interferência pra audição ficar comprometida. E essa é a parte final, ó. Do ouvido que faz a gente ouvir. É muito perfeito, né, gente? E aí, se você assiste a algum paciente que é surdo, tente falar com ele de frente. Que aí ele consegue ler também o seu lábio, né? Fazer a leitura labial. E falar alto. Porque se você não falar alto, ele não vai ouvir nada. Outra doença muito importante também é a hipertensão arterial. Gente, um número enorme de pessoas têm hipertensão. Às vezes, na juventude, já tem essa pressão alta. Então, é muito importante que cada um de vocês, de vez em quando, afira a pressão. Você é cuidador de idosos? Você é cuidador familiar ou profissional? Você tem que saber fazer a pressão no aparelho analógico. Erlânia, eu não sei. Tem que saber. Todo mundo que faz o meu curso de cuidador de idosos, eu falo, tem que saber. Nessa aula, a gente fala sobre isso. A gente faz aula prática. No final do curso, a gente faz aula prática de novo. Pra quê? Pra não ficar sem conseguir fazer a ferição. Os aparelhos analógicos, que são aqueles que dão o valor na hora que você coloca, eles não têm um parâmetro bom, gente. Eles te dão uma média ali, mais ou menos. Mas eles não são muito bons. Então, você tem que saber fazer a ferição correta, ok? Esse é o diferencial de um bom cuidador pro mau cuidador. E o que é essa hipertensão arterial, Erlânia? O que acontece pra pessoa ter essa pressão alta? Quem tem pressão alta aí? Fala pra mim. A Rose tá falando que a idosa dela só tá lembrando do passado e o dia inteiro quer ir embora pra casa dela. Mas ela mora na mesma casa. Então, o que acontece? Às vezes, ela tem a lembrança de uma casa que ela viviu na infância, né? Às vezes, ela lembra de uma coisa lá atrás. Então, aquela casa ali, ela não reconhece mais como dela, né? E aí, quando eles ficam estressados, a melhor coisa é você falar Ah, vamos dar uma volta assim. Vamos esperar o táxi chegar. Muitos familiares, às vezes, ficam nervosos, mas não é a melhor coisa se fazer, né? E aí, ó, o que que é essa bendita hipertensão, Erlânia? O que que acontece aqui? Aqui, ó, tem o vaso, tá? E aí, o vaso vai passar o sangue, tá vendo? A parede do vaso saudável, fininha, e passando sangue. Vida que segue, tá tudo certo. Só que, por alguma alteração, pelo sedentarismo, por uma vida, né, infelizmente, errada, às vezes, com muito sal, o que que acontece? É, esse calibre, ele engrossa, e aí, existe uma pressão maior pra passagem desse sangue. E aí, essa pressão que bate na parede, ela faz elevar a pressão arterial da pessoa. Aqui tem uma outra visão, ó, mais de pertinho, como se fosse lá dentro do vaso, você olhando, ó. O vaso sanguíneo normal, tá de boa, tá passando todo mundo, tá tudo certo. E o vaso sanguíneo da pessoa hipertensa? Olha lá dentro, cheio de gordura, cheio de, é, de sujeira, vamos dizer assim. E aí, isso aumenta essa pressão, e pode fazer muito mal pra pessoa. E aí, ó, fica a dica. Foca em mim de novo. Fica a dica. Muitos, muitos, muitos hipertensos só tomam remédio pra hipertensão no dia que a pressão tá alta. Tá tudo errado. Se você foi diagnosticado hipertenso, você fez o mapa, aquele exame que você dorme com o aparelho, você aferiu sua pressão vários dias, ela estava alta, e o médico te prescreveu uma medicação, ok? Ó, a partir de agora, você vai tomar esse remédio. Você tá tomando remédio diariamente. Tudo bem. Só que aí, o que que acontece? Um do dia pra noite, você fala, ah, minha pressão agora eu afiro sempre tá boa, vou parar de tomar o remédio. Só que a sua pressão tá boa, porque você tá tomando remédio todo dia. E aí, muitas pessoas não saibam, elas tão ficando com a pressão alta todo dia, e um dos maiores, é, uma das maiores causas de AVC, é por pressão alta. Por aquela pessoa que não toma o remédio todo dia. E outra coisa, tomar o remédio todo dia não é a hora que você quer não, tá? Tem que tomar na hora certa. Então, se o médico falou, pra você tomar todo dia de manhã, você vai tomar todo dia 8 horas da manhã. Ou todos os dias da noite. Por quê, gente? A medicação, ela tem o tempo, chama meia-vida isso, né? É o tempo de duração de vida, de eficiência dela. Se você não toma na hora correta, vai perdendo a eficiência também. Então, é muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar isso, né? O maior índice de infartos súbitos que a pessoa morre na hora é de manhã. Por quê? Porque muitas pessoas hipertensas têm a pressão aumentada de manhã cedo. Então, de manhã, o médico mandou, toma seu remédio, não deixa pra hora do almoço, não. Não deixa pra depois do almoço. Tudo tem o porquê. O médico não mandou você fazer isso porque ele tirou isso da cartola, entendeu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.